salve rapaziada frafra aqui para mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu rapaziada hoje aquele vídeo vocês estão pedindo faz muito tempo mesmo que é meu hand detalhado tudo bonitinho aqui ó tudo explicadinho como funciona cada função no mobpad também então nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas então assista até o final para você para não perder nenhum detalhe viu papito e ó você que não é inscrito já se inscreva no canal aí seja muito bem-vindo eu vou pedir uma coisinha para vocês tá deixa o likezão para o papai deixa o likezão que é de graça ajuda o frafra postar vídeo diariamente então deixa o like aí que a gente posta vídeo direto tá ligado então ó para o vídeo sem muita enrolação vá para o bebê começando aqui com um x1zinho porque o x1 é muito bacana para treinar movimentação ruxo meu não tem coisa melhor rapaziada quer treinar gel também eu treino muito gel no x1 só que tipo eu não sou jogador de x1 não sei jogar x1 muito suco muito falido jogando x1 rapaziada então vai dar um desconto aí eu sei que vocês queriam ver um x1 no mobpad muita gente fala fala traz um vídeo jogando x1 no mobpad para ver se tá bom então tira o gel cara cara tira o gel coisas leves mano coisas leves 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 bem suquística mesmo tá ligado rapaziada então é isso ó nesse vídeo eu vou trazer para vocês detalhadinho meu hood no mobpad tudo mapeadinho bem gostosinho até para quem joga mobile também quiser pegar meu hood aí pode pegar eu vou mostrar detalhado para vocês o tamanho do botão sense dpi a dpi que eu estou usando é sem é preciso tá no iphone é e é muito bom mano tá muito capa também você gosta de jogar de 12 de deserto capinha vem gostoso sabe e tipo movimentação no mobpad é muito bom rapaziada e foi peitão aí viu hum tá ligado é movimentação muito boa gostosinho para espalhar gel sem muita preocupação porque é tudo no botãozinho né mano aí eu agacha coloca gel tranquilo também é tudo muito livre mano isso aí vai de ó vai depender muito da sua dedicação também do seu treino você tem mano vou pegar uma pedzinha aqui e vou esbagaçar no primeiro dia não ó vira cara tipo jogador cara tá ligado atirou vira cara jogador cara o queimam que você é só o suco bebê mano mas é isso rapaziada ó questão do gel é ó tacou o gel já vira pulando tá ligado para quê se escapar do cabra mano botou o gel já vai simbora pulado pulando tá ligado esse negócio é muito importante depois eu vou trazer detalhadinho como que eu coloco esse gel aí se vocês quiserem se quiserem né rapaziada tá vendo eu atiro a gente pulo de lado tá ligado é bem mano é bem gostosinho mano é bem gostosinho e nesse vídeo eu vou mostrar como eu coloco o gel aí eu quero que você pegue a bizu aí já agachando na analogica de mim ele fez ou no ar tanto faz você você pode ir lá escolher mano é botãozinho é só apertar e aqui você vai fazer a função de boa é é vacilar vacilão eu tava meado também tome um capão então ó sem muita enrolação bora logo para o rude detalhado que eu sei que é isso que vocês querem então bora rapaziada bora para o que importa o rude detalhado tudo bonitinho rapaziada essa parte aqui eu acho que isso aqui não influencia muito tá cada um tem só você já sabe isso aqui eu acho que todo mundo já sabe né configuração básica sensibilidade tudo bem sensibilidade eu deixo tudo sem tal é controle mesma coisa só não tá tudo isso aqui não sei o que importa é aqui o dizão papai o dizão é o botão de gel eu uso ele 98 grandão mesmo insano ali tá ligado para o cara ver que tem gel para ver que tem uma parada não tem muita importância ainda mais na esquerda né mano então tá ligado né o dia eu acho que não tem muita importância aqui o o é o slot de arma aqui eu uso 93 o de pular é 68 o meu botão de tira 57 de agachar é 73 não me chame não deitar aqui é 40 de mirar não importa tá que a gente vai usar tudo no meu pé disso aqui esses aqui ó de mirar de correr é esse aqui também eu deixo os 25 de tiro o de correr 20 o de mirar 36 mano mas é só isso aqui rapaziada a parte mais importante é agora é aqui no aplicativo da flight que você vai baixar lá na sua app história e você vai baixar na sua google play não tem muito segredinho bagulho que é bem facinho tá é mais show aplicativo cara ó olha aqui as configurações olha como tá tudo detalhadinho aqui ó upgrade gamepad isso que é muito importante rapaziada tanto o upgrade gamepad e esse aqui conectar de flash play lembra do meu primeiro vídeo da flight que eu trouxe aqui no canal carai meu primeiro vídeo rapaziada desse canal quando eu descobri o flash play mano não tinha nada no youtube não tinha nada de flight tinha ninguém que trazer esse tipo de coisa e o fra fra descobriu mano passei dias rapaziada dias e dias tirando print botando no tradutor no chinêsão e tal descobri como funcionava esse flash play você tinha que baixar no site da flight na época mano era uma treta infeliz mas tá aí ó hoje vejo muita gente usando aí agora lembra de falar do fra fra carai vi pelo vídeo do fra fra também tamo junto a nós viu rapaziada igual mobpad, mobpad que o fra fra inventou esse apelido mobpad eu quero ver até onde vai chegar viu eu não vou falar nada não ainda bem que eu tenho vídeo gravado né né rapaziada tem muita gente que fica falando mobpad de cá mobpad de lá e esquece de falar do fra fra aí como já tem rapaziada você mesmo aí tá ouvindo né o recado né humildade pai humildade rapaziada é o upgrade gamepad tá aqui ó é duas versões vocês estão vendo aí na tela né é a flight tá sempre atualizando aqui no iPhone principalmente aqui pra gente que depois do do 13.4 13.5 começou a dar muito bug eles não estão conseguindo é driblar fazer uma uma forma que melhore a jogabilidade mas eles estão trabalhando muito mas eu sei que tenha 13.3.1 para baixo vai usar normalmente lindo 5.8.7.0 é a versão que eu uso tal pra você atualizar aqui é muito fácil também esse aqui acho que esse detalhe aqui não tem muito que informar não vou add games aqui ó aí você vai aqui em add games né vamos botar lá free kkkkkkkkk pra aqui pra não achar nada tá ligado o android o bichinho olhou assim oi gente não achei nada não então bom então vamos criar do 0 né parceiras bota aqui ó frei kkkkkkkaya aceitou não rapaziada bota fria, tô brincando rapaziada brincando aqui aí você clica aqui em cima né adjust, clica em adjust vamos excluir isso aqui vamos deixar do zero vamos excluir esses botões aqui vai ter uma tela preta pra você aqui você vai em picture add, vem aqui, bota o teu hood vai lá no teu hood, tira um print você que joga no iphone vai tirar um print e vai jogar aqui dentro tá seu print aqui, vamos mapear agora não tem muito segredo analógicozão coloquei aqui analógico o rátios, mano rátios rapaziadas, é a única coisa que eu mexo aqui é rátios, tá ligado aqui é o quanto você quer que seu analógico se mova pela tela ali se ele se mova muito ou se ele quer que ele se mova pouco não fique atingindo as outras paradinhas então eu aconselho você colocar aqui vou te dar o conselho, coloca 35, 38, 40 até ali, tá bom demais, mano até pra você usar o carro com analógicozinho lá, tá pra... GG cola no frafra, que dá tudo certo o A, rapaziada, eu uso pra agachar eu vou explicar pra vocês porque eu uso ele pra agachar L3, que é o clique em cima do analógico eu uso pra agachar também mas dois, frafra, dois pra agachar doentão você, né? calma que eu vou explicar pra vocês depois vocês não ficam perdidos, não o B eu uso pra correr LT pra mirar LT pra mirar o de correr, rapaziada, vocês deixam normal, tá? aí o de mirar, ó que engraçado já é estante, tá ligado? se não, buga porque... o que é estante? é que quando você clica mesmo você segurando a parada não funciona mais, entendeu? tipo, você clicou, funciona clicou, funciona clicou, funciona mas se você ficar pressionado ele não buga, entendeu? então, deste instante não sei se vocês conseguiram entender, né? eu embolei um pouquinho aqui as ideias mas... poucas ideias é... essa paradinha aqui, mano eu gosto de botar nesses emotizinhos safadinhos aqui pra poder jogar o salzinho no inimigo tá ligado vocês estão ligados já é... LB gelinho gostosinho do papai e o M o Mzão lá aquele M lá é o botão de tiro, rapaziada o botão de tiro é... você usa no gatilho atrás tá ligado esse gatilho aqui, ó aqui é pra colocar o gelzão e tal quiser dar uns bugueixos e tal então, rapaziada no mais é isso aqui, cara não tem muito segredo ah, eu... num vídeo eu mostrei pra vocês é... uma parada meio avançada LT mais A mano, mas tipo só funciona aqui no meu celular e tipo não... não tente, cara é muito mais complicado de usar entendeu? é muito mais complicado eu sei que a galera se perdeu todinha ficou mandando mensagem pra falar não consigo usar então, ó vou dar um conselho não uso entendeu? é... aqui, galera se você quiser espalhar a gel espalhar o gel mesmo se você não quiser clicar no LB eu deixo ele grandão ali na esquerda porque eu posso colocar a mão tá ligado? posso colocar na mão também aqui, ó pra poder trocar pra granada rapidão vocês estão ligados já, né? quiser trocar pra granada rapidão sem ter precisão de ficar clicando em cima do LB aqui pra trocar tal é bem mais rápido vocês estão ligados? clica no triângulozinho aqui, né? na paradinha e já troca no mais deixa eu ver aqui é... o agachar aqui, ó tá vendo? o L3 quando você pressiona ele é de longe pra você rajar agachando e levantando pra o inimigo não te dar capa fácil o A é pra quê, rapaziada? quando você tá perto como o A é aqui embaixo do analógico tá vendo? é embaixo do analógico você vai... por exemplo tem um cara na sua frente você quer agachar e levantar e subir capa nele de mira branca se você fazer isso no analógico você vai ficar meio assim, ó com o seu boneco, ó vai ficar todo genzo, tá ligado? você não vai conseguir se controlar muito não se você agachar e levantar no A vai ficar estável ali, tá ligado? você mexeu o analógico aqui agachou e levantou no A o boneco agachou e te estabiliza por isso que eu deixo ali aí também pra dar uns bugueixos tá ligado? mirou, A A mirou, A A tiro mirou mirou, A A tiro olha aí o Prá revelando o bugueixo dele rapaziada se vocês querem um vídeo de Handicam eu detalhando trazendo pra vocês o bugueixos fala pra mim aí comenta aqui Frafra, traz o bugadão aí no próximo vídeo eu quero o likezão rapaziada deixa o likezão pra o Frafra trazer vídeo direto pra vocês aí pra vocês não deixam o like aí não empolga eu aí o Frafra não traz vídeo mano tá ligado? então rapaziada poucas ideias tá ligado? nós é nós então é isso rapaziada o gelo aqui deixa o estante também tá? deixa o estante pra dar aquele rapidinho clicou e já funcionou lindão pra colocar o gelo lá no M então o hood do Frafra é esse rapaziada não tem muito segredo não tem nenhuma tretinha eu não uso nada de qualquer outra coisa que tem aqui eu não uso eu só uso isso já me acostumei a jogar assim cara e ó vocês podem ver no vídeo nada buga nada trava ah Frafra tem uma funçãozinha macrosa aí o negocinho é bugado não presta não vá nessa papai aprenda no dedão que tu vai ficar mitão confia na calda do Frafra tá? então rapaziada poucas ideias o vídeo é esse eu agradeço de coração pela sua presença por você estar aqui até agora curtindo com o Frafra aqui vendo esse rudizão belíssimo maravilhoso lindo e capoda rapaziada brincadeiras à parte se você tá aqui até agora já deixa o likezão ajuda o Frafra aí você que não é inscrito já se inscreva aí rapaz não sai do vídeo sem se inscrever não ajuda a nós aí pra você também ver minha evolução aí eu tenho 4 meses e meio quase 5 meses jogando no mobpad e essa é a minha evolução que eu tô tendo cara confia na calda do Frafra aí rapaziada um beijo no coração tamo junto a nós vamos lá